Chegando na pausada, a pausada onde a gente vai ficar a noite Tá aqui, é Luan, é luxo demais, tu é doido O que é o celular? Tá indo do carro? Aqui é o rio, o rio onde encontra o mar Te dou um rio se tu pular aí Um rio? Por que? Um rio se tu pular aí Guarda pra tu Um rio se eu vou nadar no rio, não vai não? Um rio se eu vou nadar no rio Um rio se eu vou nadar no rio Um rio se eu vou nadar no rio